Olá, família! Eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e fazendo bom proveito das nossas sugestões de atividades direcionadas para as crianças de berçário 1, 2 e maternal. E vamos dar continuidade hoje com mais três propostas nessa aula 11 para vocês realizarem em casa com os filhos de vocês. A primeira proposta é o encaixe caseiro. Então, vocês vão precisar de uma folha grande, vocês podem emendar folha de caderno, folha de sulfite ou abrir uma caixa de papelão para você fazer os moldes de alguns objetos que você selecionar na sua casa. Pode ser com frutas também, vocês que sabem. Aqui eu selecionei alguns materiais e fiz os moldes na cartolina. É interessante você fazer esses desenhos, fazer o molde sem a criança ver, para que ela já não decore aonde que ela vai colocar cada objeto. E é importante também que você não faça cores diferentes a cada objeto que você fizer o molde, porque se ela relacionar que a colher de pau é no risco vermelho ou que a outra colher é no azul, também vai ficar mais fácil e vai facilitar para ela. Então, faça da mesma cor, se você usou preto, azul, continue da mesma cor o molde. E aí você deixa os materiais que você fez os moldes junto com outros que você também não colocou ali, para que a criança perceba que alguns vão entrar e outros não. E é essa mesma curiosidade, a investigação que a criança precisa fazer. Então, ela vai encontrando, ela vai medir e ela vai colocando no lugarzinho certo. E é interessante que você use objetos com o mesmo formato, mas de tamanhos diferentes. Então, aqui eu tenho uma colher de pau, uma colher de sopa, mas se você tiver de sobremesa e acrescentar também, a criança vai medindo para ver onde que encaixa e aí ela vai acertando. Ela vai encontrando os lugares, ela vai medir para acertar e vai encaixar todos os objetos. Como você vai deixar alguns a mais, ela vai relacionar o tamanho, ela vai perceber. Então, você deixando de várias formas, tamanhos, espessura, a criança vai sentir, vai testar. É uma atividade que vai colaborar para o raciocínio da criança e uma atenção a mais. E é bem divertido também. A segunda ideia de hoje é a corrente de macarrão ou canudinho. Você pode usar os dois para a criança experimentar dois materiais. Então, você vai precisar de um cordão, pode ser um barbante, lã, o cordão que você tiver em casa. Na pontinha, eu amarrei uma argolinha de garrafa pet para que o canudinho ou o macarrão não desça direto, não passe. E aí, você entrega para a criança que ele vai colocando. Comece pelo canudinho, se você tiver, porque o canudinho é mais fácil, ele escorrega, é mais simples para a criança. E aí, é interessante que você acrescente também o macarrão, porque o macarrão, como ele é mais áspero, então, ele vai ficar um pouquinho mais difícil para a criança conseguir. Mas é um teste de paciência, de atenção, destreza da criança. E ele vai colocando, vai brincando, deixa os dois materiais, dá um nozinho na ponta para não ficar espanadinho e ele conseguir continuar. Essa atividade é um pouquinho parecida com aquela que a gente fez com o macarrão, que a criança ia espetando no palitinho de churrasco. Mas essa, ela vai ter que ter uma destreza, um cuidado, uma coordenação um pouquinho maior, por ele ser molinho, né? Então, ela não tem a mesma estabilidade dos palitinhos. Então, deixe que a criança experimente. E depois, com o colarzinho pronto, as meninas vão brincar, que é um colar, pulseira. E os menininhos, vocês deixam eles colocarem, amarrar num carrinho, sair puxando. Tudo é válido, a criatividade de vocês também é muito grande e brinquem bastante. A última sugestão de hoje é a brincadeira de rasgar. Então, você vai entregar para a criança vários tipos de papel. Jornal, aqui eu tenho jornal, revista. Vocês podem pegar as folhas que vocês têm em casa e deixar a criança simplesmente rasgando. Crianças de berçário 1, principalmente, adoram ouvir o barulho do rasgo, a transformação do papel. E aí, num segundo momento, você entrega para a criança alguns materiais que ela não vai conseguir rasgar. Aqui eu tenho um papel emborrachado, plástico. E aí, a criança vai tentar, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. A borracha da mesma maneira. Pode ser que com a força ela consiga, mas ela vai perceber que precisa colocar forças diferentes, dependendo do material que ela utilizar. E o barulho também do plástico é diferente do rasgo. Para uma criança de berçário 1, é surpreendente, elas gostam, elas se divertem. Se a criança já for maiorzinha, já está no maternal, e você quiser fazer de uma maneira diferente esse rasgo, você vai direcionando para ela. Deixa ela ir rasgando, pede para ela ir fazendo devagar, pede para ela parar, parou. Agora, para baixo. Não importa para que lado que ela for fazer. Para o lado. Para baixo de novo. Para baixo. Ela vai cortando do jeito dela, a direção que ela for percebendo, para cima, para baixo. Não importa se for para o lado de cima dela ou o seu. Deixa ela recortar. Nesse recorte é um desenho. Então, depois que ela recortou, você pode pegar e brincar com isso mesmo. Tentar adivinhar que desenho que formou, com aquele rasgo que ela fez. Ela pode falar que é um chapéu, um carrinho. E aí vai da imaginação, vocês também vão brincar com esse faz de conta da criança. E uma dica para vocês, é vocês arrumarem um cantinho em casa, para deixar esse material que vocês brincam, que vocês usam, que vocês realizam as atividades com eles. Porque vocês perceberam que muitos aqui a gente está repetindo, né? O macarrão, às vezes um papel, rolinho de papel higiênico. Então, vários materiais a gente reutiliza. Então, além da criança gostar de repetir uma brincadeira, vocês também podem pegar o material e reutilizar em outra, né? Então, é uma dica para vocês. Essas foram as sugestões para a semana. Espero que vocês tenham gostado. Para ter acesso a mais ideias, clique no ícone do berçário 1, 2 e maternal. Compartilhem o link lição de casa com seus vizinhos, amigos e pessoas que possuem crianças com essa faixa de idade em casa. E fiquem com Deus e até a próxima aula. E fiquem com Deus e até a próxima aula. E fiquem com Deus e até a próxima aula. E fiquem com Deus e até a próxima aula. E fiquem com Deus e até a próxima aula. E fiquem com Deus e até a próxima aula. E fiquem com Deus e até a próxima aula. E fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado.